O que é isso que eu fiz lá? Peraí, Paral, tá tomando um couro com o seu balão. Não, partinho. Tá brincado. Tá acaso com a luz, cara. Pega, ó. Vai, agora. Que olhar. Vai, Paral, já. Tá acolando, já. Tá acolando, já. Vem de rapel, como bom de rapel? Vamos soltar ele. Tá, vai. Não, não pode ser todo mundo vestido, não. É, Bastão. Ah, vai. Acolando, eu tô aqui, ó. Acolando. Acolando. Dá hora, hein. Olha o desígnio. Vixe, volta, é bonito, tá por pau. Olha, olha a foto, caralho. É que sai da foto, foto. Tá bom, bom dia. Tá bom, bom dia. Valeu? Bom, bom dia. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos em homenagem ao Carol E quando ficou show de bola? Show de bola O cara quer guardar o balão? Ficou caprichado mesmo Ficou bonito pra caramba Tá frio pra cacete aqui Só daí eu chamar de bernudo Deixa eu tirar o barulho Deixa com barulho Que é mais emocionante É pra cacete Ficou vingar o timador Ficou vingar não Foi o irmão O barulho é mais bonito Ficou vingar É pra quecer o balão É só ficar com frio Ficou frio não Ficou frio Ficou frio Segura ai o bagulho Olha o bagulho Olha o bagulho Ficou frio Ficou frio birra Ficou frio Ficou frio Ficou frio Peraí, peraí, peraí Cala, muita calma nessa zona Devagar... Só nas quatro de cima? Não, você pode ir fora Põe nas quatro de cima, onde tem destopo você põe Ah, tá bom, beleza Nas oito pontinhas? Isso Ô, tira a ponta pra nós Segura aí, meu irmão Ô, fião! Vamos levar o balão ali Pra pôr fogo? É melhor levar O cabrinho tá lá, né? Mas é melhor levar a sessão Ah, mas é melhor falar, né, fião Porque isso tá muito ruim pra ele andar com uma saída É Vocês também são tristes Peraí, peraí Peraí, se puder, sobe Peraí 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 Não, parada Tô falando no cabrinho que tá errado Peraí 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 Tá pondo fogo já? Agora é o Ney Agora é o Ney Peraí 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 Você quer só rodar o balão? Tá quase Mas rapaziada, vamos... Tá nas guias Boa sorte aí galera, só ter calma agora Aí já era Alemão, você e o Ney aí Fica perto do Ney Pirulão, fica do lado do Ney Tem moral um pouquinho? Dário, desmasca os guias do Alemão É de vocês Alemão, você e o Ney Vai Ney, abre Ney Você vai levar pra lá Abre pra lá Alemão, vai indo pra lá Pra lá Levar ele pra cima Só não deixa ele passar da antena Vai Ney, traga o balão 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 Vai Ney Aí Traga o balão Vai Ney 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 Modelado de 10 metros Tudo maneiro Guarulhos Ele está começando a esticar a cabeça A Bobcerella vai começando a esticar o balão Que né Aí Bandeira saindo do chão, mantém uma brisa, uma manha maravilhosa aqui. Bandeira saindo do chão, mantém uma brisa, uma manha maravilhosa aqui. Bandeira saindo do chão, mantém uma brisa, uma manha maravilhosa aqui. Bandeira saindo do chão, mantém uma brisa, uma manha maravilhosa aqui. Bandeira saindo do chão, mantém uma brisa, uma manha maravilhosa aqui. Bandeira saindo do chão, mantém uma brisa, uma manha maravilhosa aqui. Bandeira saindo do chão. Bandeira saindo do chão.